Olá, meu nome é Alexandre Veronese, doutor em Sociologia, e estamos aqui para a quarta aula do curso de Sociologia do Direito. Nas aulas anteriores, nós vimos o objeto geral da Sociologia do Direito, ou seja, o que essa disciplina estuda, também vimos algumas informações acerca da teoria social clássica do direito e também tratamos de métodos de pesquisa em Sociologia do Direito. Eu estou aqui no estúdio com a Vivian, com a Ana Paula e com a Camila, que vão acompanhar essa nossa quarta aula. Se você tiver alguma pergunta, comentário, sugestão, ponderação acerca deste curso e também de outros cursos do Saber Direito, você pode mandar um e-mail para saberdireito.stf.jus.br. É sempre bom lembrar que quando enviar essa mensagem, que ao enviar essa mensagem, é bom discriminar o curso e também o professor para o qual você está dirigindo esse comentário, dúvida, ponderação. Muito bem, hoje a nossa aula será sobre judicialização e sociologia. Essa quarta aula, na verdade, tem o objetivo de trazer alguma temática que recentemente vem sendo estudada com bastante afinco de fusão dentro das ciências sociais no país. Esse termo, judicialização, ele se tornou, ou ele foi notabilizado pelos estudos do professor Luiz Werneck Viana e também por outros autores, mas principalmente esse autor. Num primeiro momento, esse termo, que era relacionado com uma compreensão das transformações pelas quais as democracias ocidentais vinham passando, esse termo foi apropriado de uma forma, digamos assim, geral pelo senso comum e tem aparecido na imprensa para designar basicamente o seguinte fenômeno. Quando um determinado tipo de conflito que antes era resolvido pela via política ou por uma autocomposição social, ou mesmo que não era resolvido, era um conflito que permanecia latente no âmbito da sociedade, esse conflito, ele começa, esse tipo de conflito, ele começa a ser absorvido pelo sistema judiciário. Na verdade, esse tema, ele é bastante interessante para que nós possamos pensar as transformações sociais contemporâneas do sistema judiciário no Brasil, que, obviamente, e, obviamente, a sua relação para com as transformações sociais, há vidas na sociedade brasileira. Nos primeiros estudos que se debruçaram sobre esse tema da transformação contemporânea, da relação entre direito e sociedade, esses primeiros estudos, eles focalizavam democracias ocidentais na década de 80 e na década de 90. Era um período, digamos assim, de certa, era um período marcado por incertezas, pelo tema da globalização, pelo tema da queda do muro de Berlim, pela inclusão de diversas sociedades do antigo regime comunista, do regime do bloco comunista ao mundo ocidental e como essas transformações, elas repercutiam, não só naquelas sociedades, digamos assim, em transformação, mas também nas democracias ocidentais avançadas. Naqueles anos 80, 90, o que se via, na verdade, era uma certa desconfiança, uma certa paralisia, uma certa dificuldade do modelo de Estado, digamos assim, de bem-estar social, de conseguir prover desenvolvimento econômico ou de prover direitos para os cidadãos. No caso dos países da América Latina, especificamente no caso do Brasil, a gente também conseguia localizar mudanças bastante expressivas. Uma mudança bastante expressiva e evidente da década de 80 foi a liberalização pela qual a sociedade brasileira ficou marcada. Se nós pensarmos nessa liberalização, nós poderíamos localizá-la não somente numa perspectiva econômica, tal qual o termo liberalismo, usualmente ele é aprendido, mas também numa chave de uma liberalização política. E essas transformações, tanto no campo da economia, tanto quanto no campo da política, evidentemente, no caso do Brasil, pela abertura, digamos, democrática, ela repercutiu na formação de um novo marco jurídico, muito evidente pela Constituição de 1988. Essa Constituição, que é marcadamente considerada como uma Constituição de terceira geração, essa Constituição continha e contém determinadas provisões normativas que são denominadas de garantista, ou seja, que são relacionadas com a difusão e ampliação de direitos, não só direitos individuais, mas também direitos coletivos e direitos sociais, a larga. Essa mudança, obviamente, consolidada, como nós vimos nas outras aulas, o direito, ele tende a ser um meio de estabilização de transformações e de mudanças, essas mudanças, elas ensejaram uma alteração bastante profunda, não só no caso brasileiro, mas no mundo como um todo. Era um período de graves e profundas transformações. Se nós voltarmos, ou enfocarmos essas alterações no plano brasileiro, o que nós vimos, e nesse aspecto, Boa Ventura de Souza Santos, num texto exemplar, denominado Os Tribunais nas Sociedades Contemporâneas, que vem a ser o primeiro capítulo de um grande estudo realizado em Portugal sobre as transformações do judiciário português, Boa Ventura localizou que o judiciário vinha tendo um papel mais relevante na vida política daquele país e, obviamente, do mundo. Os estudos sociológicos, politológicos, sobre o poder judiciário e a sua relação com o sistema político, ampliaram ou foram, cresceram em quantidade. No caso do Brasil, esses estudos, ou essa problemática, ela se tornou notável com esse estudo do professor Luiz Werneck Vianna, denominado a judicialização da política e das relações sociais. Numa chave científica, esse termo visava explicar, não tão somente porque um conflito é absorvido pelo judiciário, quando ele era tratado antes, por outras áreas da vida social e econômica, mas também e principalmente como esse tipo de conflito era apropriado de um ponto de vista simbólico. Um elemento relacionado é uma determinada difusão na cultura dos direitos e aí entendido como uma difusão e ampliação da lógica intrínseca do direito, qual seja, da lógica relacionada aos procedimentos rigorosamente observados. É como se nós pudéssemos pensar numa difusão do conceito de devido processo legal para ser áreas onde, usualmente, ele ainda não fazia parte. Por exemplo, tal como no processo político. Essa dinâmica, ela tinha algumas explicações e esse é o ponto chave desse conceito de judicialização da política. Ou seja, o que ou de onde esse conceito, ou de onde, na verdade, a judicialização emergia. Ela emergia por exatamente qual variável, qual era a variável mais relevante para que ocorresse uma judicialização desse fenômeno e houvesse um empoderamento do poder judiciário. Para pensar nesses problemas, é interessante também localizar as críticas que foram dirigidas a esse conceito e, principalmente, as formulações alternativas a ele. Existem dois conjuntos de críticas que eu julgo relevante. A primeira, ela é trazida por dois autores denominados Andrei Coerner e Débora Alves Maciel e a outra é trazida também por uma autora, o colega, Tami Progrebinski. Esses autores, eles não inviabilizam, eles não desmontam a pressuposição inicial de que o poder judiciário, após esse período de graves transformações, que o poder judiciário assumiu um certo protagonismo ou, pelo menos, uma importância maior na esfera pública ou na vida social e política. Todavia, eles criticam alguns pressupostos e algumas definições desse conceito. Antes de passar às críticas, eu acho bastante interessante que a gente pense num bom exemplo prático para pensar um conceito como o de judicialização. Um bom exemplo, na verdade, nós podemos pensar em vários casos específicos desse gênero, mas, no caso do Brasil, nós temos dois exemplos bastante interessantes. Um é da possibilidade dada, ou do reconhecimento jurídico, a possibilidade do aborto legal de feto anencefalo, e a outra é a possibilidade da união estável de casais homossexuais. Esses temas foram temas que passaram à larga do debate político-legislativo. Ou seja, por mais que existissem proposições de lei ou, eventualmente, até de outros dispositivos normativos, tal como uma proposta de emenda constitucional, esses assuntos acabaram sendo decididos e solidificados não pela ação legislativa ordinária, mas sim por uma reinterpretação de pressupostos normativos pré-existentes, seja na Constituição, seja na legislação ordinária, cotejada ao texto constitucional. Alguns autores vão indicar que esse tipo de ação ele denotaria uma atuação do judiciário como legislador. Ou seja, há um texto bastante relevante de um autor chamado Mauro Capelete, falecido, conhecido, notabilizado por um pequeno texto denominado Acesso à Justiça, traduzido pela ministra Helen Grace. Esse autor, o Mauro Capelete, ele tem um outro pequeno texto também denominado Juízes Legisladores. E o Mauro Capelete localizava na década de 70 mais ou menos esse problema. Ou seja, estariam na verdade os legisladores ao interpretar dispositivos legais e mais ainda ao interpretar dispositivos jurídicos ou normas jurídicas de textura aberta dando significados que não eram significados, produzindo significados e, consequentemente, produzindo resultados que não eram necessariamente aqueles resultados pensados inicialmente no processo legislativo. Essa temática ou essa questão se torna bastante evidente a partir do conceito de judicialização, ou seja, da ocupação de um determinado espaço no sistema político pelo poder judiciário que antes era ocupado pelo poder legislativo. Se a gente pensa no caso da União Estável e em outros diversos casos notáveis, em outras atuações, não só da Corte Constitucional propriamente, mas mesmo de outras jurisdições do sistema judiciário brasileiro, nós vemos que há realmente determinados momentos nos quais o sistema político busca ou se evade de produzir determinados resultados, seja porque o custo político da produção desses resultados seria muito grave, ou seja porque haveria uma incapacidade de processamento por conta das prioridades internas do sistema político, enfim, ou do jogo político, e a agenda de direitos ela acaba sendo produzida ou avançada por ação judicial. Na origem do conceito de judicialização, a gente poderia dizer que um conceito pretérito ao conceito de judicialização seria o conceito de ativismo judicial. Contudo, esse conceito de ativismo judicial ele seria mais amplo ainda e ele visaria exatamente tornar evidente, ou demonstrar, ou colocar em xeque uma concepção clássica da organização, da visão do sistema político acerca do sistema judiciário que os magistrados, de que os magistrados seriam na verdade atores políticos passivos, ou seja, eles não teriam a possibilidade de agir, ou de colocar em marcha um processo de alteração do marco jurídico num sentido amplo de moto própria, ou seja, eles agiriam sempre de ofício. E a ação, nesse sentido, seria movimentada pelas partes e essas partes poderiam ser entendidas não só como o Ministério Público, associações, ou seja, uma cultura jurídica cívica que buscasse a interlocução com o judiciário, buscasse a ação judicial como um meio de avançar uma luta política em relação aos direitos. Essa temática ou essa menção eu coloco exatamente de forma introdutória a crítica feita por Andrei Kuerner e pela Débora Maciel. Nesse texto, esses dois autores fizeram uma resenha do trabalho do professor Luiz Werneck Viana e colocam uma crítica bastante relevante que é de que o conceito de judicialização da política ele seria um conceito com pouca precisão. Como nós vimos nas aulas anteriores, a sociologia do direito como um ramo da sociologia geral ela busca a produção de postulados ou de anunciados a partir do cotejar de dados coletados e interpretados a partir de teorias. Ou seja, a crítica central do Andrei e da Débora é de que o conceito de judicialização ele possui tal amplitude que ele poderia designar fenômenos muito diversos e o que seria ruim do ponto de vista teórico. Ou seja, que tal conceito não teria a precisão e o rigor conceitual para designar exatamente o que se propunha. Ele explicaria nesse sentido muitas coisas ao mesmo tempo e ao passo em que a pretensão de explicar diversos fenômenos com diversas variáveis, diversas causas, com tal pretensão ou tal largura, esse conceito ele perderia bastante do seu significado. o conceito alternativo que é trazido por esses autores na verdade da obra derivado da obra de Michael McCain, um pesquisador norte-americano que estudou a evolução ou a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos, o conceito alternativo seria de mobilização jurídica ou de mobilização legal. E aí, nesse sentido, se entenderia a partir do conceito de mobilização jurídica que a ação direcionada aos tribunais ela é tão somente uma parte das diversas ações políticas que marcam as alterações no sistema ou que marcam uma agenda, uma luta ampla em busca de alterações no sistema político e social. E nesse aspecto, a luta pelos direitos civis nos Estados Unidos ela é bastante exemplar, ou seja, não bastaria tão somente entender a luta pelos direitos civis a partir da sua dimensão judiciária, ou seja, a compreensão de uma utilização do direito e dos tribunais na luta política seria derivada ou relacionada com uma mobilização cívica. e nesse aspecto a mobilização legal e a mobilização jurídica ela não teria necessariamente o objetivo de resolver o dilema político por meio do sistema judiciário, mas utilizar o sistema judiciário como mais uma seara, mais um meio de pressão em relação à agenda que se propõe avançar. Ainda, esses autores indicam um elemento bastante relevante, ou seja, de que a própria divisão entre direito e política se torna um pouco mais nublada, ou seja, entendendo a partir do conceito de mobilização que o direito é uma parte e nesse aspecto o sistema judiciário é uma parte relevante do sistema político, a partir disso é possível compreender não só o sistema judiciário como um sistema de trava do sistema das discussões ou dos debates políticos, mas também e principalmente do sistema judiciário como parte de uma grande máquina, uma parte de uma engrenagem de uma grande máquina política destinada à produção de determinados resultados. Um outro ponto relevante nesse debate acerca do conceito de judicialização trazido pela sociologia do direito contemporâneo em relação ao Brasil é a crítica feita por Teme Progrebich. Essa autora realizou um grande levantamento de ADPFs, ADCs e ADINS e a partir desse grande levantamento, ou seja, a partir de dados coletados, ela consegue visualizar que aquela causa inicial que foi aclimatada ao debate brasileiro derivada da discussão ocorrida nas democracias ocidentais, especificamente nos Estados Unidos e na Europa, que essa causa primária para a ocorrência da judicialização, que ela seria criticável. Que causa era essa? Seria a paralisia ou a queda da relevância no sistema de representação ou no sistema político ou no funcionamento do sistema legislativo. Para essa autora, a partir desses dados, o poder judiciário no Brasil, ele muito pouco interferiu no processo político. Ele tão somente teria intervido no processo político de modo menor ou de uma maneira deferente, como se costuma dizer, mesmo na área de direito. Para ela, na verdade, o poder legislativo continuava produzindo, sem grandes transtornos, as suas deliberações, as suas discussões e a atuação do poder judiciário no sentido de inviabilizar ou mesmo de viabilizar a produção de uma determinada norma jurídica, que essa ação era uma ação pontual e excepcional. Essa crítica possui uma razoável relevância. Ou seja, não é porque há um aumento da importância, ou seja, não é porque há um acréscimo da relevância do poder judiciário num período pós-88 no Brasil, que é conjugado com uma liberalização econômica e conjugado com o fenômeno da liberalização política e social, que necessariamente precisamos entender tal fenômeno como derivado diretamente ou como um movimento de afastamento necessário direto da política. Nesse aspecto, o trabalho de Tame, ele se junta à crítica ou ele se junta à perspectiva de Andrei e de Débora no sentido de que o aumento da relevância do direito no panorama contemporâneo não necessariamente significa um esvaziamento da política. Ou seja, ele não significa que o mundo político esteja perdendo relevância, esteja perdendo importância. Até agora, eu só comentei com vocês algo que caminhava em relação à política, ou seja, essa relação entre direito e política. Todavia, resgatando o que eu já mencionei acerca do trabalho de Boaventura, o conceito de judicialização pode e tem sido utilizado para identificar diversas outras ações ou diversas outras intervenções na vida social. Um exemplo evidente é a judicialização das relações sociais. A partir desse conceito de judicialização das relações sociais, é possível apreender principalmente a difusão de uma cultura de direitos. Essa cultura de direitos não necessariamente precisa ser visualizada como derivada de um movimento cívico reivindicativo. Ela pode ser visualizada também em processos reivindicativos que são difusos, ou seja, não tem necessariamente amparo numa associação ou num grupo de pressão específico. Ela se apresenta de uma forma ampla pela sociedade. Isso não quer dizer que as associações não tenham um papel relevante no mundo contemporâneo social e político brasileiro. Ao contrário, é certo que, após 1988, houve uma expansão da organização cidadã no país. Todavia, localizar o conceito de judicialização das relações sociais como um meio explicativo de entender o aumento da pressão no sistema judiciário por demandas individuais e coletivas. É um caminho razoável. Basta a gente pensar na quantidade ou na ampla gama de demandas que não chegavam ao poder judiciário e que começaram a desaguar de forma consistente e evidente após 1988 relacionadas com direitos do consumidor. Ou seja, é evidente que há uma alteração no modo pelo qual as pessoas reagem, como elas reagem à frustração de uma determinada das suas expectativas enquanto consumidores, enfim, enquanto agentes econômicos. Esse fenômeno consegue ser evidentemente diagnosticado pelo conceito de judicialização das relações sociais. Resgatando também o que eu mencionei na aula passada, não é tão somente a partir de uma análise quantitativa, ou seja, a partir do aumento expressivo, do acréscimo de ações judiciais ajuizadas por consumidores, que se pode depreender ou apreender um fenômeno tal como o da judicialização das relações sociais. Também, os dados qualitativos e os estudos qualitativos, eles conseguem mostrar que há realmente uma perseguição por parte desses consumidores de uma reparação, além da reparação pecuniária, uma reparação que nós poderíamos designar como uma reparação simbólica. É, não tão somente a busca de uma indenização por um dano sofrido, não é tão somente a busca por uma indenização por um prejuízo havido, mas também a busca ou a perseguição de um resultado que tenha um caráter catártico, ou seja, que faça com que esse consumidor se sinta reparado do ponto de vista simbólico. E como isso ocorre nesses estudos? Tão somente pelo reconhecimento muitas vezes pela possibilidade de expor o problema diretamente numa audiência de conciliação sem a necessidade de que haja uma tradução direta e imediata de um advogado dos seus sentimentos. Esse tipo de informação ou esse tipo de dado não é aprendido pelos estudos quantitativos. Ele é aprendido a partir de estudos qualitativos e de observação acerca dos próprios procedimentos de resolução de conflitos. Novamente, continuando, em relação a essa observação desses conflitos de consumidor, nós temos estudos bastante interessantes que demonstram que esse procedimento que se tornou, na verdade, o canal principal, a gente poderia mencionar assim, o estuário da recepção dessa insurgência de demandas, que são os juizados especiais cíveis, esses antigos juizados de pequenas causas, que essa jurisdição específica, ela também tem se relacionado, ela tem sido construída, ela tem sido reconstruída no Brasil de uma forma bastante interessante. Os juizados especiais, eles são trazidos ao Brasil por estudos que visavam aclimatar dentro do nosso sistema algo que era considerado como bem sucedido no âmbito dos Estados Unidos. Naquele país, essa jurisdição era denominada como Small Claims Courts, ou seja, tribunais de pequenas causas. Esses tribunais de pequenas causas, eles visavam, eles buscavam produzir uma justiça que fosse mais célere, que fosse menos formalizada, menos ritualizada, e também que fosse mais acessível, mais barata. E o objetivo dos produtores, ou, enfim, daqueles que propunham essas políticas públicas para o Brasil era a recepção desse tipo de jurisdição, desse tipo de jurisdição simplificada, de modo a que fosse garantido, amplificado, o acesso à justiça no país. Esse tema, esse problema, ele acaba sendo absorvido, e isso é detectado nesses estudos qualitativos, basicamente formados pela observação do funcionamento de juizados especiais, por uma cultura que ela é fortemente marcada por um formalismo procedimental. Ora, se a ideia era construir um sistema de resolução que fosse mais rápido, mais célere, menos amarrado, o que se vê a partir das informações coletadas, a partir de estudos qualitativos, é que mesmo conciliadores, mesmo os serventuários, eles acabam por uma questão de formação ou por uma questão de cultura jurídica, eles acabam trazendo determinados rigores procedimentais que inicialmente não seriam pensados ou não seriam desejáveis, o que acaba transformando esses juizados especiais, não mais em juizados especiais como um meio de informalizar a justiça, mas, sim, numa jurisdição de uma outra forma, mas ainda um tipo de jurisdição, ou seja, marcada pelo rigorismo, marcada pelas petições e pela ritualística, que em princípio não faria parte daquela proposta. Isso mostra também um outro campo de estudos bastante relevante e que é conexo a todo esse entorno, ou seja, o estudo da cultura jurídica de um determinado país como um meio para se pensar não só a aclimatação de institutos, mas também para repensar as políticas públicas existentes. É a partir desse tipo de estudos que conjugam a análise de dados com um bom arsenal teórico que é possível, de onde é possível extrair explicações que seriam bastante úteis, bastante relevantes para a formulação de novas políticas públicas ou para se repensar políticas públicas pré-existentes. Uma nota bastante relevante é a consideração de Roberto Mangabeira Unger, professor de Harvard, que foi ministro de Estado no Brasil, acerca da necessidade de se pensar livremente ou pelo menos no mais do possível de forma razoavelmente livre, inovações institucionais. Uma dificuldade muito grande em relação aos estudos jurídicos clássicos é que o dogmatismo que marca a nossa educação nas faculdades de direito acaba fazendo com que nós naturalizemos determinadas instituições e não consigamos enxergar além delas, ou seja, alternativas institucionais que talvez pudessem ser pensadas sequer conseguem emergir de uma cultura jurídica que é fechada e naturalizada em seus pressupostos dogmáticos. Nesse aspecto, Roberto Mangabeira Unger propõe que avancemos para pensar políticas públicas para além da inovação institucional sem que nos atenhamos necessariamente aos rigores do que já conhecemos. É óbvio que para fazer um estudo ou para propor algo, alguma inovação institucional que tenha tal calibre de imaginação criativa, é óbvio que é necessário que haja coleta de informações e que haja também o tratamento analítico a essas informações que seja feito de uma forma controlada, científica e estruturada. É nesse aspecto que esse debate teórico da judicialização e das alterações contemporâneas havidas no Brasil que ele se relaciona não só com a sociologia do direito e demonstra ainda mais a conexão com aquilo que eu mencionei para vocês nas primeiras aulas, qual seja da necessidade de se conjugar nos estudos contemporâneos a perspectiva interna e a perspectiva externa do direito. Essa perspectiva interna, relembrando, seria o debate intrínseco à racionalidade do direito, ou seja, seria a possibilidade de se compreender a formação dos conceitos jurídicos a partir do debate existente entre os próprios juristas, ou seja, como esses juristas produzem determinados significados expressos na forma de conceitos utilizando o seu linguajar e a sua precisão conceitual própria. No caso da perspectiva externa do direito, isso é visualizável, ou a perspectiva externa do direito, ela visualiza a compreensão do fenômeno jurídico a partir de fora para dentro, ou seja, utilizando pressupostos compreensivos ou utilizando metodologias e rigores científicos que são próprios a ciências não relacionadas ou não a teoria do direito, mas sim a ciências externas ao direito, a sociologia, a antropologia ou a economia. E, nessa chave, utilizando principalmente a coleta de dados controlados como um meio de entender não o debate jurídico no seu prisma interno, ou seja, como os juristas num debate entre eles produzem determinados significados, mas, principalmente, como esse processo de deliberação ocorre de uma forma mais ampla. Voltando para exemplificar essa imagem, ou essa relação existente entre a perspectiva interna e a perspectiva externa, a gente pode fazer remissão à obra do Bruno Latour. Eu mencionei para vocês numa aula passada que o trabalho do Bruno Latour relacionado ao direito foi uma etnografia do Conselho de Estado francês, pelo qual esse autor pôde entender como aquele órgão funcionava numa perspectiva da definição específica de um determinado conceito, tal como responsabilidade da administração. mas principalmente como aquele colegiado funcionava enquanto um organismo político. Ora, conjugando as duas perspectivas é possível produzir um quadro analítico, um quadro compreensivo do fenômeno que seja bem mais rico e bem mais interessante do que tão somente a perspectiva externa puramente considerada ou a perspectiva puramente interna do direito. O fenômeno jurídico ganha nesse sentido a partir da tentativa de se conjugar, da tentativa bem sucedida de se conjugar esses dois pontos de vista, ele ganha uma expressividade bem mais colorida, bem mais detalhada e nesse aspecto pode ter serventia para diversos outros estudos, enfim, diversas outras utilizações. Muito bem, e em relação a esse conceito de judicialização, é importante sempre pensar que esse conceito foi relacionado também com um conceito de juridificação. Esse conceito de juridificação, ele nos remete ou ele nos lembra o conceito de consolidação, o conceito de consolidação das instituições jurídicas que eu mencionava para vocês em aulas anteriores. se a gente pensa na verdade as mudanças sociais, ou seja, se a gente pensa que a sociologia alarga é uma ciência dedicada ao estudo das sociedades e que o mote principal construtivo da sociologia foi as origens dessa ciência, que ela está relacionada com a tentativa de construir um diagnóstico, uma compreensão das transformações havidas nas sociedades europeias no século XIX, ora, se a gente tem esse prisma, essa perspectiva, é evidente que o direito desenvolve a função de estabilização ou de institucionalização das transformações existentes. Para pegar uma imagem bastante rica, o direito nesse aspecto ele acaba servindo tanto justapondo ou considerando o que eu já mencionei antes nessa aula, o direito acaba funcionando em parte como espada para avançar agendas reivindicativas, para avançar a luta por avanços sociais, etc, etc, mas também acaba funcionando como escudo, ou seja, há uma dimensão que é intrínseca ao sistema jurídico de ser uma arena na qual se coadunam dinâmicas por um lado progressistas e dinâmicas que por outro lado acabam sendo conservadoras. E note, essa designação de progressista e conservador não necessariamente tem uma pecha pejorativa. Essa designação ela tão somente retrata o fato de que por mais que o direito tenha ele seja modificado intrinsecamente ou extrinsicamente, ou seja, por dentro pelas interpretações novas que são dadas pelos seus atores nos processos de construção de significados e extrinsicamente ou seja, por fora pelas alterações que são demandadas ou são deliberadas pelo sistema político apesar do direito também encontrar-se em constante modificação ele também é marcado por uma perspectiva de estabilização ou seja, de institucionalização dos pontos de vista ou estabilização das normas e dos significados normativos pré-existentes a partir dessa estabilização ou dessa institucionalização é possível perceber novamente a existência de dois tipos de direito que podem ser compreendidos um direito o primeiro é um direito em ação é o direito ao momento da sua produção é o direito em constante mutação e o outro é um direito consolidado é um direito rotinizado ou algo que os americanos mencionariam um direito nos livros se a gente pensa a literatura jurídica tal como se estuda nas faculdades essa literatura jurídica ela consolida determinadas premissas que são não necessariamente as mesmas premissas que vão ser encontradas no direito que está sendo produzido ao momento em que ele está sendo produzido não é por acaso que todo estudante de direito fica razoavelmente frustrado porque as edições dos livros jurídicos se atualizam com grande celeridade porque há uma dinâmica de alteração do direito que normalmente não é percebida que evidentemente faz com que esse direito consolidado ou seja esse direito nos livros mesmo nas normas nas leis com que ele hoje nesse momento que ele esteja sendo alterado constantemente então nessa chave o conceito de judicialização ele para além de ser um conceito explicativo de um determinado fenômeno específico qual seja o que é criticado por Tami um conceito relacionado com o aumento da relevância da importância do poder judiciário em detrimento do poder legislativo ele na verdade é um conceito que permite entender como as transformações contemporâneas incluíram o poder judiciário como uma peça se não central relevante do sistema político de uma relevância que pelo menos num momento pretérito num momento anterior ele tinha uma relevância que tinha sido razoavelmente nublada já no caminho de finalizar essa nossa quarta aula do curso de sociologia do direito eu gostaria de perguntar as alunas aqui presentes se tem alguma dúvida vivem se tem alguma dúvida eu queria saber qual que é a utilidade da sociologia do direito para os juristas muito bem é uma boa pergunta como eu mencionei nas aulas passadas a sociologia do direito ela é uma disciplina derivada é uma disciplina é um ramo da sociologia geral que serve para que tem serventia a conhecer um aspecto específico do mundo social ou seja do fenômeno normativo do mundo social todavia nesse aspecto normativo se nós queremos pensar futuros ou instituições possíveis instituições imaginadas e quem sabe instituições impensadas é evidente que conhecer a realidade da melhor forma possível da forma mais controlada cientificamente mais evidente que isso é um elemento muito relevante para o jurista e não mais não só ainda nós podemos pensar também que a própria prática jurídica ela muito poderá ou muito pode se nutrir de uma perspectiva científica o próprio imbricar da teoria do direito com a teoria sociológica especificamente dedicada a compreensão do fenômeno jurídico pode muito auxiliar a que os pesquisadores na área do direito e os estudantes possam compreender melhor o fenômeno jurídico normativo do que é feito hoje a cabila também tem alguma pergunta tenho professor sociologia cai em concurso é uma boa pergunta na verdade recentemente o conselho nacional de justiça editou uma resolução incluindo não só a sociologia do direito mas outras disciplinas teoria do direito hermenêutica como disciplinas de conhecimentos gerais que devem ser aferidas nas provas para a magistratura essa não é uma tendência tão somente do Brasil é uma tendência digamos assim mais ampla na França os conhecimentos gerais são importantes uma parte importantíssima da seleção para diversos concursos públicos especificamente para o concurso de acesso à escola nacional da magistratura francesa muito obrigado pelas perguntas bem nessa aula nós vimos nós tratamos do conceito de judicialização e a sua relação com a sociologia bem se você tiver alguma dúvida ou uma ponderação uma questão um comentário você pode mandar um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br ainda se você quiser rever essa aula e outras aulas não só do curso de sociologia do direito mas de outros cursos basta acessar o endereço www.youtube.com barra saberdireito aula também convidamos que você acesse o site do saber direito para buscar outros produtos da família saber direito nos endereços www.youtube.com barra saberdireitoresponde ou www.youtube.com barra saberdireitodebate convido ainda para a próxima aula a última aula deste curso de sociologia do direito e agradeço muito obrigado e